Música Bem vindos ao Mágico do Précio Especial No programa de hoje eu quero falar sobre dois quadrinhos Dois encadernados lançados recentemente pela Panini Um eu comprei porque eu queria ler, estava esperando mesmo para pegar E o segundo eu comprei meio que por impulso e me arrependi amargamente Eu estou falando do Quarteto Fantástico, o segundo volume aqui Que chama Senhor e Senhora Green E o segundo volume do Logan, do defunto Logan, que é o final da história Bem, o que eu não gostei foi Quarteto Fantástico Eu sou um grupo de super-heróis que eu acompanhei durante muito tempo Ficou um tempo fora por causa daqueles rolos com a Fox Mas vocês sabem tudo isso, eu já falei em outros vídeos E aí ele retornou com o Dan Slott, na edição passada Que eu já achei meio qualquer coisa e já não tinha gostado Esse segundo volume, ele vai trazer a edição do casamento Aqui a gente vai apresentar o casamento do Ben Green Então a gente tem o Ending Special e Fantastic Four nº 5 Além de uma revista clássica que é a Fantastic Four nº 8, de 1961 São três histórias que, putz, não sei o que falar sobre elas Eu li, eu estava com aquela sensação de Nossa, tem tanto texto aqui Sabe, não que eu não goste de ler texto Eu leio livro, obviamente Eu leio um monte de revista que, às vezes, é mais livro do que história Mas o... história em quadrinhos Mas o problema é que a história não me empolga A história do Dan Slott, a história desse casamento Eu me sentia lendo uma coisa completamente genérica Que faz referência aos grandes momentos do Quarteto Fantástico Mas, para mim, era completamente vazia Como é uma edição comemorativa, tem vários autores trabalhando O Dan Slott faz a edição nº 5 Mas o casamento especial A gente tem três historinhas Gayle Simone Uma da Gayle Simone Uma do Dan Slott E uma do Fred Hanbeck Na edição nº 5, que é onde ocorre realmente o casamento Ocorre que tem vários desenhistas convidados Mas, enfim Essas três historinhas A gente vê A despedida de solteiro da Alicia Masters Depois a gente vê a despedida de solteiro do Ben Green Na verdade, o Ben Green pedindo a benção lá para o pai da Alicia Masters Que é aquele vilão que faz marionetes Faz bonecos de massinha Eu esqueci o nome dele Até fala aqui Mas, tipo Para mim, é meio que um personagem tão irrelevante Quanto tudo nessa história A última história é essa Que é uma história mais Quase como uma tira de quadrinho Mais voltada para o humor Que é chatinha Bem, e aí a gente vai para a edição especial de casamento Que tem Pô, tem várias páginas Acho que tem umas 60 páginas O encadernado tem 128, metade Essa é a edição especial E aí vai lá As grandes aventuras Do Ben Green aprendendo a dançar Aí ele lembra que ele gostava da Sue E aqui tem o momento onde ele se transforma no quarteto fantástico Desenhado pelo Michael Red Um traço bem legal e tal A arte, ela é o que mais contribui para você continuar lendo Mas a história é isso Aí tem aqui eles Ele com a Alicia Masters A primeira vez que eles enfrentam lá O mestre dos bonecos Que é o pai dela Depois a gente anda um pouquinho mais para frente A gente tem aqui que tem a despedida de solteiro Do Ben Green Com alguns convidados especiais E depois a despedida de solteiro mais uma vez Da Alicia Que já tinha sido contado antes Até que chega o casamento Acabou Ah, e tem aqui a edição do Quarteto Fantástico número 8 Enfim Quarteto Fantástico Esse retorno deles para o universo Marvel Está bem lá E esse é o meu comentário sobre essa revista Em contrapartida O Defunto Logan Eu estou gostando pra caramba O Defunto Logan é aquela coisa Que todo mundo já sabe Criado pelo Mark Miller em 2009 Numa série que Na verdade era um arco Que se passava num futuro Pós-apocalíptico Mas era um arco dentro da mensal Do Wolverine Ele fez sucesso Foi recuperado durante as Guerras Secretas Passou os últimos anos No universo meio-meia Na cronologia No tempo presente E aí Ele vem Com o retorno Na verdade do Wolverine original Ou o Wolverine principal Do universo Marvel Enfim Ele Ele começa O fator de cura dele Começa a falhar E tem essa Essa dualidade Quase metafórica O personagem Ele está morrendo Ao mesmo tempo Que ele precisa Editoralmente sair De linha E aí Pra fechar tudo isso Foi feita uma Maxia série Em duas edições Com o Ed Brisson Mike Henderson E o Nolan Woodard Que eu já falei A primeira parte Essas duas edições Que foram ao longo Do ano inteiro De 2019 Elas foram muito legais Pelo menos eu Curti pra caramba Essa despedida E são duas edições Que são divididas Não só em dois encadernados Mas dois arcos Bem claros O primeiro arco Eu já comentei aqui Um vídeo no começo do ano Que vai contar A passagem Do velho Logan Se despedindo De várias pessoas Importantes pra ele Sabendo que o Fator de cura dele Tá falhando Que ele vai morrer E tentando Enfrentar alguns vilões Que ele sabe Que vão ser Perigosos Que vão resultar No mundo que ele tem No mundo destruído Que ele conhece Depois No final Ele consegue fazer Atravessar um portal Interdimensional Temporal Criado pelo Forge E vai pra terra dele Pras Badlands Lá pro Esse futuro Pós-apocalíptico O segundo arco É esse aqui E vai se passar Todo Nesse futuro E aí O que a gente Vê É que o O Logan Ele ficou Sete anos Fora Sete anos Desaparecido E dado como morto Agora que ele volta Ele virou quase que um troféu Que todo mundo quer Correr atrás O arco então Vai reunir Um trio Formado pelo Logan Pela Dani Cate Que é o filho do Luke Cate Com a Jessica Jones A filha Do Luke Cate Com a Jessica Jones E um Bebê Hulk Que é o único Filho do Hulk Que foi salvo Pelo próprio Logan Ainda no final Das Guerras Secretas E aí Atrás dele A gente vê Esse Quase Frankenstein Que é um Dentes e sabre Futurista Que quer vingança Mas também quer Ele está Respondendo A um grande mestre Que está Financiando ele Basicamente isso E ao longo das histórias A gente vai ver Uma road trip O trio está Cruzando os Estados Unidos Tentando fugir dos problemas Fugindo do Dentes e sabre Reencontrando Vários personagens Vários mundos A gente está Reconhecendo o mundo Que a gente já conhecia Do velho Logan Mas que foi Alterado Um pouco alterado Nesses sete anos Que ele passou longe E aí tem referências Vários personagens Reaparecem Tem o Forge Que ele reencontra Aqui na Já bem mais velho Esse O próprio Bebê Ele chama de Bruce Bruce Banner Jr Acho que é Bruce Banner Jr Eu já até esqueci Mas ele fala muito pouco Ele gosta de esmagar as coisas Mas ele é mega inteligente E fica devorando livros Loucamente De qualquer De qualquer tipo de livro Desde física Até história Ou Fantasia Ele lê bastante Ele é mega inteligente Mas ainda assim É uma criança E também é uma grande arma De destruição em massa Que algumas pessoas Querem destruir E outras pessoas Querem pegar pra si Pra manter o seu poder Eu posso dizer Que foi uma boa despedida É uma história Que tem um ritmo Muito gostoso Muito divertido Tem aquele gostinho De nostalgia De saber que o personagem Vai ser Descontinuado Ele não vai estar Mais presente E é um bom final É engraçado que O velho Logan Ele tem um fator de cura Que pode deixar ele Transformar ele Numa pessoa quase que imortal Mas paradoxalmente Teve um período de vida Editorial curto De 2009 a 2019 São 10 anos só Mas foi de grande impacto Pros títulos dos X-Men Pro universo Marvel E pros leitores Então é uma boa despedida Gostei E esse foi O defunto Logan E o quarteto fantástico Comentem aqui Vocês gostaram De uma dessas edições Não gostaram A gente conversa Comentários Foi um vídeo Bem Ambíguo De um lado Eu detestei Do outro eu adorei É quase bipolar E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Se inscrevam no canal A gente chama Shopado Presta Lá no Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presta o Gaudio A gente se vê No próximo episódio E Até mais E bons quadrigos